Por que as coisas vão piorar para Israel e o mundo? Comentário de Mário Persona Quando os judeus pediram juízo, porque eles falaram, caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos, Deus, evidentemente, anotou isso, deixou reservado isso que eles pediram. Eles foram responsáveis por rejeitar o Messias e por condenar o Messias. Então, quando vier ao longo desses dois mil anos, os judeus sofreram bastante. E é difícil você encontrar um povo tão perseguido, tão odiado na Terra. Eles dão muitos motivos também para esse ódio, não é? Pela maneira de eles se comportarem também. Eles têm fugido de um país para o outro, têm sido atacados, têm sido mortos. Mas ainda está para chegar o momento em que eles vão receber a paga pelo que fizeram para o Senhor na cruz, na crucificação, na condenação do Senhor. Eles vão passar pela grande tribulação. E aqui, quando nós lemos o capítulo 13 de Marcos, que ele é parecido com o capítulo 24 de Mateus, ele é uma... O Senhor usa os discípulos aqui como protótipos, vamos chamar assim, dos judeus que estarão passando por esse momento de aflição na Terra. Mas ele fala aqui para os seus discípulos no caráter do remanescente de judeus que se converterá depois do arrebatamento da igreja, porque a igreja, que era um mistério ainda, não tinha ainda aparecido nesse ministério do Senhor aqui. E aí ele dá todos os detalhes do que vai acontecer. Muitos cristãos hoje ficam aflitos, querendo saber se vão passar pela grande tribulação, querendo saber se o anticristo já está na Terra. Hoje eu recebi um e-mail de um perguntando em que trombeta do apocalipse nós estamos. Então a confusão hoje é muito grande. E quando o Senhor fala que haverá uma tribulação tal como nunca houve e nunca haverá, é muito simples para qualquer cristão olhar em redor e pensar será que está tendo uma tribulação como nunca houve no mundo? E vamos pensar no que já aconteceu, dilúvio, já aconteceram guerras mundiais. Então realmente ainda não é esse momento, mas ele virá e virá para os judeus. Só que Deus, ao mesmo tempo que avisa o que vai acontecer, ele dá também o alívio para eles, para esse remanescente de judeus fiéis que irão se converter. Quando os seus discípulos estão aqui admirando as pedras do templo, hoje nós sabemos que elas eram sombras. É como se eles admirassem sombras ali, quando ele fala, Mestre, olha que pedras e que edifícios. Mais adiante eles entenderiam que essas coisas que existiram até esse momento eram apenas sombras de coisas celestiais, de coisas que iam se realizar depois. E a gente sabe disso agora pelo livro de Hebreus, pela carta aos Hebreus. No capítulo, no versículo 5, o Senhor começa a mostrar os perigos que eles passariam. Primeiro viriam aqueles que iriam enganá-los. Por isso, alerta, olhe, olhai, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então esse vai ser o primeiro risco que eles iriam correr de pessoas tentando enganá-los, de pessoas se apresentando como messias. depois ele vai falar no versículo 7, de guerras e rumores de guerras. E ele dá um alerta, não vos perturbeis. Essas coisas iam acontecer também. Hoje nós vivemos num mundo que está e sempre esteve em constante conflito. Em algum país do mundo tem guerra nesse momento. Mas nada se compara ao que vai acontecer nesse princípio das dores, que ele vai chamar aqui no versículo 8. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares. Haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Esse princípio de dores equivale aos três anos e meio, aos primeiros três anos e meio do tempo dos sete anos em que haverá todo esse sofrimento. A coisa vai ficar bem ruim mesmo a partir da metade desses sete anos. Aí no versículo 9, Olhai por vós mesmos. Ele admoesta eles. Por quê? Porque eles serão entregues no versículo... Perdão, serão açoitados, entregues aos concílios, às sinagogas, serão açoitados, versículo 9, apresentados aos presidentes e reis e darão testemunho. E aí no versículo 10, ele fala que importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Uma outra tradução aqui seria entre todas as nações. é importante a gente entender que não são todas as pessoas. Não vai ser pregado o evangelho, porque alguém pode falar assim, mas em sete anos, será que vão conseguir pregar um a um a cada habitante da terra? Não é bem isso. Será pregado a todas as gentes. Tem um versículo em que Paulo fala, acho que é em Colossenses, que esse evangelho já foi pregado a toda a criação. A tradução nossa fala a toda criatura, mas é a toda a criação. Porque o evangelho, efetivamente, Deus já disponibilizou o evangelho a toda a criação. É importante entender essa maneira de Deus apresentar as coisas, porque é mais ou menos quando uma lei é decidida lá em Brasília e aí é publicada no Diário Oficial. Eu não sei se alguém aqui já foi à banca alguma vez na vida para comprar um Diário Oficial. Mas ela saiu no Diário Oficial e é considerada pública. É considerada de conhecimento público. Ninguém pode alegar que não conhece aquela lei porque ela foi publicada no Diário Oficial. E é mais ou menos isso que Deus vai fazer. O evangelho será pregado a todas as gentes, como hoje. Eu acho que é Colossenses 1,23. Colossenses 1,23. Se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tênes ouvido, o qual foi pregado a toda a criação, aqui seria a tradução mais correta, que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então isso já foi disponibilizado. E aqui será pregado a todas as gentes também, que são todas as nações. O caráter da vinda de Cristo para reinar é um caráter de vinda para nações. Ele vem para Israel e vem para as nações, os gentios. Mas são nações. Tanto é que lá em Mateus 25, ele fala que vai reunir as nações e vai fazer o seu julgamento. Também ele continua aqui, depois no versículo 12, mostrando que a perseguição não vai ser só nesse caráter de serem levados aos concílios, às sinagogas, a serem açoitados, etc. Mas também dentro de casa, no versículo 12. E o irmão entregará a morte ao irmão, e o pai ao filho, e levantar-se aos filhos contra os pais, e os farão morrer. É uma espécie de estado de guerra civil, onde pessoas dentro de uma mesma família estão de lados diferentes. E aí no versículo 13, ele fala da perseguição genérica. Sereis aborrecidos por todos. Por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse aqui é um outro versículo que causa muita confusão, muita falta de entendimento, porque muitos cristãos lêem isso como se fosse uma condição para ser salvo. Bom, eu me converti quando eu criei em Jesus como meu salvador, mas agora, se eu não perseverar até o fim, eu estou perdido. Bom, aí então, o salvador serei eu, de mim mesmo, porque chegando no céu, eu diria assim, Senhor, estou aqui porque o Senhor deu a partida, e eu continuei dirigindo depois, e fui perseverante até o fim. aí eu seria um co-salvador, eu seria um coadjuvante na minha salvação, o que obviamente é falso, porque a salvação é inteiramente de Deus, e inteiramente por graça e uma obra de Cristo, e não nossa. Então, esse perseverar até o fim será salvo, por quê? Porque ele não vai morrer. Essa que é a tradução mais direta aqui, lá em Mateus, ele fala no capítulo 24, que se não fossem abreviados esses dias, aqueles dias, nenhuma vida se salvaria, ou nenhuma carne se salvaria, que é então uma salvação do corpo. São pessoas que vão permanecer vivas, para poderem entrar, entrar caminhando, no reino de Cristo, que será estabelecido na Terra. O versículo 14, ele dá, dá partida, então, na segunda metade desses sete anos, que é quando a abominação do assolamento que foi predito, eu creio que ele está falando do profeta Daniel aqui, está onde não deve estar. quem lê e entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Haverá uma revelação de quem é realmente o anticristo, ele vai mostrar as unhas e os dentes, na metade dessa semana. E hoje, muitos cristãos estão preocupados que vão, se vão ver isso, se ele já está aí, se ele pode querer, aí tem todas aquelas teorias conspiratórias e tudo mais. Porém, que bênção e que privilégio é nós podermos esperar a Cristo. Não esperar o anticristo. Porque quem está apavorado com a vinda do anticristo, está esperando o anticristo, está achando que o anticristo virá. Mas, nós não fomos exortados a esperar o anticristo. Nós fomos exortados a esperar a Cristo. Que é justamente 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Essa é a nossa porção como crentes em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eles estavam aqui aflitos, porque alguns tinham morrido e o Senhor não tinha voltado ainda. E Paulo, então, vai explicar Tessalonicenses no versículo 13. Não quero, porém, irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O verbo dormir é usado para o crente que morre e esse dorme não é que o crente quando morre fica dormindo. Não é isso. O corpo dele fica dormindo na terra, porque não se mexe mais. Mas ele está em espírito com o Senhor, já na presença do Senhor, como o Senhor prometeu, até para aquele malfeitor na cruz. Então, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isso aqui também é um consolo muito grande. de nós ouvirmos Paulo, o apóstolo, há dois mil anos, dizer, nós os que ficarmos vivos. Porque ele já esperava a vinda do Senhor para buscá-los naqueles dias. Obviamente, mais adiante, o Senhor revela a ele que ele vai ser morto, como também revelou a Pedro, então ele saberia que passaria pela morte. Mas aqui, ele ainda esperava o Senhor vir no arrebatamento da igreja que ele vai descrever em seguida. Dizemos, pois, no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, que não é nenhuma trombeta de Apocalipse, diga-se de passagem, que é outro versículo que muita gente quer saber se essa é a última, é a primeira trombeta, não é uma trombeta de Apocalipse, isso aqui. É a trombeta de Deus e que essa trombeta anuncia o fim dessa dispensação. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrematados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor onde? Com os pés sobre o monte das oliveiras, como ele prometeu aos discípulos que desceria lá no Antigo Testamento, eu não sei se a Zacarias ou Malaquias, que ele prometeu que vai descer e colocar os seus pés sobre o monte das oliveiras? Não! porque isso será na sua vinda para reinar. Aqui nós vamos encontrá-lo nos ares, no meio do caminho. Não é na terra que nós encontraremos o Senhor nos ares, é o encontro entre nuvens nos ares. E seremos depois, no final do versículo, assim estaremos sempre ou para sempre com o Senhor. Mas e aí como fica então 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é justamente uma aflição muito grande de muitos cristãos dizendo que aqui está falando que vai aparecer o Anticristo antes de nós sermos arrebatados. Porque aqui no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses diz, Irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele que não vos movais facilmente de vosso entendimento nem vos perturbeis quer por espírito quer por palavra quer por epístola como de nós como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado filho da perdição. Então está aí, primeiro vem a apostasia e o homem do pecado filho da perdição e aí Cristo vem então fazer a nossa reunião com ele. Também não é isso. Porque ele está falando de duas coisas aqui. O versículo 1 rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele Ah, isso é o nosso bendito encontro com o Senhor. E aí ele vai falar do dia de Cristo. Esse dia de Cristo é realmente quando o Senhor vem com tudo isso que nós estamos lendo no capítulo 13 de Marcos porque isso acontecerá esse dia de Cristo depois de manifestar o homem da perdição. E ele se manifesta no nosso capítulo 13 de Marcos versículo 14. Aquele versículo que eu mencionei de salvação é no nosso capítulo 13 de Marcos o versículo 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu abreviou aqueles dias. Então quando nós lemos o versículo 13 em conjunto com o 20 tudo fica muito claro. Quem perseverar até o fim será salvo. Porque se o Senhor não abreviasse aqueles dias nenhuma carne se salvaria. Qualquer crente no Senhor Jesus Cristo de sã consciência não está esperando pela salvação desta sua carne aqui. Desse seu corpo que é um corpo arruinado pelo pecado. Porque as pessoas que entrarão no milênio e essa é outra coisa importante. Muita gente pensa que as pessoas que vão habitar no reino de Cristo serão pessoas transformadas pessoas ressuscitadas não. O reino de mil anos na terra as pessoas vão entrar como que diz com a roupa no corpo. Elas estarão num momento ali na terra com aquele sofrimento todo aqueles juízos todos aqueles que perseveraram até o fim estarão vivos não terão morrido muitos terão sido martirizados e estarão as suas almas no céu rogando por vingança até a Deus nós estamos lendo isso em Apocalipse mas os que estiverem vivos na terra entrarão caminhando no reino eles não não acontecerá nada com o corpo deles se bem que durante os mil anos obviamente não terão mais a tentação exterior vinda de Satanás e terá também cura para todas as doenças saúde perfeita tudo aquilo que o senhor fez na terra quando esteve aqui quando vinha uma multidão ele curava todos ele fazia o cego enxergar o coxo andar o mudo falar aquilo era a mostra do que será o milênio do que será o reino quando as coisas serão perfeitas tudo vai ser uma vida maravilhosa aqui na terra porém sabendo que a cada juízo haverá manhã perdão a cada manhã haverá juízo como fala no salmo eu não me lembro o salmo agora qual é mas a cada manhã haverá juízo então uma pessoa que pecar ela será morta não vai é um reino de justiça hoje muita gente fala assim ah nós queremos justiça queremos justiça mas a pessoa não sabe o que é viver numa terra com reino de justiça porque se pecar morre isso é justiça seria uma justiça sem meio termo sem jeitinho sem corrupção seria justiça mesmo e vai ser assim no milênio e obviamente vai ser não vai ser um tempo de opressão não é longe de mim falar isso mas vai ser um tempo em que pessoas estarão vivendo aqui na terra vão existir casas vão existir plantações as pessoas vão plantar comida vão colher vão viajar as pessoas virão da China para adorar em Jerusalém vão andar de um lado para o outro vai ser uma terra funcionando com nações inclusive vão existir nações vão existir países como existia no tempo digamos de Salomão só que vai ser um reino de justiça não será um rei como Salomão falho mas será Cristo reinando sobre a terra 101.8 Salmo 101.8 Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade visite responde.com.br visite também 3minutos.net Música 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 Amém.